O que é a reforma trabalhista? Inclusive, senadores gaúchos, como a Ana Amélia, o José Martins, é que votava desde que algumas alterações fossem feitas em relação a alguns dispositivos que vêm no texto base, que foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, o Senado não mexeu nada, então vai para a sanção direta do presidente. Bom, a gente convidou aqui para conversar e tentar dar uma detalhada e trazer alguns itens mais importantes da reforma, dois advogados que atuam na área do trabalho, Vicente Martins, mais do lado do trabalhador, e o Eduardo Caringe, já ligado mais à área empresarial. Bom, para a gente abrir aqui a posição de cada um, a reforma trabalhista, como foi aprovada? É bom ou não é bom? Vicente. Boa tarde. A reforma trabalhista, como aprovada, ela não é ruim, ela é péssima. Ela é um retrocesso do ponto de vista das relações de trabalho. Ela volta algumas dessas questões para o início do século XX, né? Algumas das questões que estão sendo propostas e que foram aprovadas pelo texto do Projeto de Lei, elas efetivamente voltam às relações de trabalho ao início do século XX, talvez ao final do século XIX, ou à metade do século XIX. Qual o pai usou a expressão que se revoga a lei áurea? Eu acho assim que ela é uma alteração dramática, tá? Acho que os senadores do Rio Grande do Sul que votaram pela aprovação do projeto, assim como os deputados que defendiam a aprovação do projeto, sem qualquer discussão com a sociedade, sem discussão com os empregadores, com os empresários, sem discussão com os trabalhadores, sem ouvir esses trabalhadores. Não houve sequer a aprovação de uma emenda apresentada ou discutida pelos senadores. Então, a gente vê que ela realmente é uma reforma, é uma alteração legislativa extremamente violenta e acho que esses senadores que aprovaram esse projeto, eles cometeram, sim, um crime contra os trabalhadores e eles terão que responder por isso politicamente. Eu gostaria muito de debater com o senador Lazer Martins e com a senadora Ana Amélia Lemos, o porquê da defesa deles do projeto. E veja, depois eu passo para o Eduardo, o secretário também pode ter algumas posições quanto a isso, mas eu digo que o projeto, ele beira a deslealdade, digamos, intelectual, quando as pessoas defendem que o projeto é um projeto modernizante das relações de trabalho e inclui que uma gestante pode trabalhar em ambiente insalubre. Mas ele é desleal do ponto de vista intelectual e político, intelectual e político, quando os senadores que aprovam e defendem o projeto e discursam que ele é modernizante das relações de trabalho, dizem que aprovam, mas que esperam que o presidente interino do Brasil, que é Michel Temer, que ele edite uma medida provisória que mitigue as alterações da própria lei. Ora, se a lei é modernizante, eles tinham que ter o caráter intelectual político de efetivamente defender a integralidade da lei. Quer dizer, mudando já no geral. E eles não têm essa coerência política e também essa lealdade, digamos, intelectual, então eles têm uma deslealdade intelectual e política quando eles votam pelo projeto e dizem que estão votando, mas que têm um compromisso do governo interino de alterar esse projeto através de uma medida provisória. As matérias que a gente tem no site da Lula do Comércio e tal, a gente conversei ontem com o fazer com a Anamélia, né, e eles colocaram isso, realmente essa condição. Eles não querem fazer um debate? Olha, tá lançado o desafio. Tá lançado o desafio. Tem direito a... O mesmo tempo não, mas quer dizer... O mesmo tempo. Não, não, o mesmo tempo, e acho que é importante porque é um tema realmente que divide o Brasil, acho que tem isso. Pois é, somos grandes amigos, apesar de adversários. É que assim, na verdade, é um tema que divide o Brasil. É um tema muito atual, politicamente falando, porque é um tema que divide o Brasil e divide o Brasil em discussões absolutamente rasas. Não há uma profundidade e acho que isso falta, de fato, como disse, num outro viés, mas falta integridade intelectual. Porque é preciso, o projeto em si, e aí, claro, alguns exemplos, o exemplo da gestante é um exemplo... O que prevê ela? O que está disso lá da gestante para a gente também... Normalmente não, mas a gente pode chegar lá, mas é que normalmente se fala nesse exemplo, porque é um exemplo emblemático. Um exemplo que chamam, tem apelo popular, mas ele é pequeno em relação à amplitude da... Uma coisa a gente concorda. O projeto é absolutamente arrojado, muito amplo e, de fato, isso tem que ser reconhecido. Não foi feita a discussão que, talvez, a amplitude do projeto merece. Agora, tem uma outra... A amplitude e impacto que vai ter daqui para frente, né? Alguns defendem que não dava tempo, em função da crise econômica e que isso era urgente ou não. Então, é um argumento. Eu estou dizendo que não foi feita uma discussão tão ampla quanto o tamanho do projeto. E o projeto pode ser dividido em três eixos. Primeiro, que é essa questão que a gente fala, direito material, que é a lei que regula a relação entre o patrão e o empregado. Ó, vai ser assim, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Essas alterações não são tão substanciais. São basicamente esse ponto. Por isso que esse ponto da gestante é sempre... Porque ele chama atenção. Mas são pontuais. Tem a questão da grada infermitência. Por exemplo, fracionamento de férias. Aqui é permitido. Não é um prejuízo. Até porque, eu sempre brinco isso, o projeto nesse ponto é intercedido. Fala com a realidade. Porque a CDC, por exemplo, sem fazer propaganda, ela não tem pacote de mais sete dias. Então, não é razoável que um camarada, igual as férias, a merda, sempre de trinta dias, que não se possa parecer lá. Mas, no direito material, as alterações são pequenas. A contrata intermitente não é o que está se falando, é bem diferente do que está se difundindo. No direito coletivo, que é a possibilidade do negociado sobre o legislado, a alteração é um pouco mais substancial. De fato, muda. E, especialmente, porque ela é um pouco... Ela é um pouco malévola. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ela dá mais poderes aos sindicatos, ela, na outra mão, ela tira a receita. E aí, nisso nós vamos concordar. Porque aí é a questão do imposto. Do imposto sindical. Nós vamos concordar que está errado. Tanto os sindicatos patronais como o trabalhador não poderiam. Não poderiam. Como o Eduardo está dizendo, é um projeto que ele tem um grau de perversidade, de desonestidade intelectual de quem propõe o projeto. Porque ele, ao mesmo tempo em que ele afirma que uma negociação coletiva feita por um sindicato pode sobrepor a lei, Então, o negociado pode se sobrepor ao que está garantido pela lei, ao legislado. Ao mesmo tempo que ele estabelece isso, ou seja, ele amplia o poder do sindicato, ele, ao mesmo tempo, tira as formas de receita desse sindicato. Então, como garantir? Não é contraditório, não é desleal do ponto de vista intelectual, quando a gente propõe e diz Olha, o sindicato pode negociar várias condições de trabalho piores do que a lei, mas, e aí, ao mesmo tempo, ele tira poder do sindicato, porque ele tira a sustentação econômica do sindicato para fazer greves, para fazer mobilizações, etc. Tem expectativa que o presidente... São senhor é amanhã. São senhor é amanhã, mas que ele faça algum tipo de ajuste em relação à questão do imposto sindical. O que vocês esperam que aconteça? A gente espera, porque... E aí, eu queria saber se tanto o patronal como o trabalhador esperam que tenha... Eu acho que tem um ponto que é fundamental, que a gente concorda também, é de que não houve discussão. E não houve essa discussão. E veja bem, essa discussão... E nós não estamos aqui dizendo que não precisamos e não precisaríamos discutir a questão das relações do trabalho e as questões legais referentes às relações de trabalho. Nós não estamos dizendo isso. Nós só estamos dizendo é que essa discussão, ela tem que ser feita e deveria ter sido feita com a serenidade e com a honestidade intelectual e com a honestidade, digamos, de visões, mesmo divergentes. Mas a gente viu muito uma organização muito forte das entidades, setores empresariais... Apoiando o projeto. Exatamente assim. E aí, claro, do outro lado... Porque ele se transformou numa disputa ideológica e não numa Constituição. Afinal, é isso. A gente tem uma divisão clara... Por exemplo, não há uma grande alteração entre se colocar o negociado sobre o legado. O que o projeto faz é recolocar o sindicato no papel que a Constituição o garante. A Constituição diz que quem pode entender melhor para a categoria o que é bom ou ruim? Porque esse discurso também... Ah, pode... O negociado pode, inclusive, ser pior do que a lei. Quem é que faz esse juízo de valor o que é pior e o que é melhor? Por isso que, quando se fala no negociado ter prevalência sobre a lei, está se garantindo que o próprio trabalhador, e aí, com um conjunto de colegas, mediante o sindicato, possa dizer o que para ele é melhor. E não, e não, que é o que acontece muito comumente, alguns... E aí, é uma crítica que se faz ao seu trabalho com um dom divino que possa saber o que é bom ou o que é melhor para o trabalhador. Aí ele diz, não, não é o sindicato que sabe, ou é o próprio trabalhador que pode dizer isso numa assembleia. e sim o juiz. Então, e outro ponto, e aí que eu estava concluindo na minha manifestação inicial, aonde muda mais, mesmo, mesmo, de fato, é no processo do trabalho. Quer dizer, as pessoas assim... O que vai mudar de fato, de fato, não é para o trabalhador, é para o reclamante, para o trabalhador que vai ajuizar uma ação trabalhista. Isso muda e dificulta, e dificulta muito o acesso do trabalho. que é uma das questões que se trata. Pelo menos assim, você esvazia. É possível, é possível. Eu queria saber, só para a gente terminando, o que é afinal... E aí, claro, uma tradição... Eu acho que... Desse projeto de lei. E quais são as implicações que ele vai trazer. Eu não tenho dúvida, tá? Que ao contrário, por isso que eu disse, eu sempre repito isso, de que a discussão que se estabeleceu quanto ao projeto que estava sendo votado e discutido, ela é falsa e ela é decorrente de uma deslealdade intelectual de quem propôs o projeto. E eu digo isso, assim, com muita tranquilidade para fazer essa afirmativa, porque, ao contrário de todo o discurso de modernização nas relações de trabalho e, portanto, justificador do projeto, ele, na verdade, ele vai precarizar as relações entre capital e trabalho no chão da fábrica, no chão dos locais de trabalho. As grandes empresas, me parece, que podem ser favorecidas por algumas dessas coisas. Mas as pequenas e médias empresas... Já tem a questão, você falou das montadoras, né? Já... Eu acho que as pequenas e médias empresas serão muito afetadas nessa questão, porque, para elas, vai ao contrário do que se discursava, vai aumentar a questão do passivo trabalhista delas. Eu tenho um ponto do projeto, que até foi muito criticado pelo setor empresarial, que são as comissões na empresa. Ou seja, se garante aos trabalhadores de grandes empresas que se faça uma comissão para que se possa ter um diálogo com o próprio empregador, com garantia de emprego. Então, também no projeto, há pontos que facilitam esse diálogo. Agora, esse público... Não, mas são comissões também, Eduardo. É por isso que eu disse que ele é cheio de perversidades. São comissões que elas são, em tese, independentes do sindicato, independentes do sindicato. Então, são comissões que, obviamente, elas serão montadas pelos empregadores. Elas serão forjadas pelos empregadores que quiserem precarizar ainda mais esses direitos. São comissões que vão ser instituídas, vão poder estabelecer condições de trabalho. Então, são questões que vão ser discutidas aqui que a gente vê. Olha, perversidade com o projeto como um todo é muito séria. Não é uma comissão formada e votada pelos sindicatos escolhidas através de um processo eleitoral condenado pelos sindicatos. É que, na verdade, se partir do pressuposto que o empregador é mau por natureza, que é basicamente o que você está falando, bom, se permitiria isso. Eu mesmo sou um empregador muito. É bom, pois é. Agora sim, o que também a gente não pode esquecer. Esse projeto é uma reação. Então, de fato, os setores do seu trabalho, hoje, propugnam um maior diálogo. Mas, durante muito tempo, nunca estiveram abertos ao diálogo. E mais, quem frequenta o seu trabalho, especialmente empregadores, pequenos empregadores, isso a gente conversa, dialoga. E aqui não são grandes empresas. É aquela cabeleireira... Eu não concordo em nada do que você está falando. É aquela cabeleireira que quer montar um salão de beleza. É aquele pequeno dono de óptico. Um amigo meu que tem uma óptica, ele tem que pagar 1.500 para o seu empregado. E quando dá tudo certo, ele tira um lucro de 4 reais por mês. Então, assim, o projeto, ele de fato... E aí, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Ele pode ter vários efeitos. Agora, ele estimula o empreendedorismo. Se alguém tem dúvida, porque tem receio de reclamatórias trabalhistas, tem receio de rigidez e montar ou não o negócio, hoje, com esse novo paradigma legal, opa, a coisa está menos arriscada. Talvez eu tenha menos custo, eu posso conseguir um lucro maior. Então, para o pequeno, eu acho que esse projeto é muito bom para o pequeno. Eu acho que o que ele incentiva é a precarização. Tá, precarização e empreendedorismo, a gente não vai chegar num ponto comum. Mas, legal, acho que é um assunto que cada vez vai estar mais na hora do dia, até por uma questão de como vai funcionar depois, regulamentação, e, afinal, se vai ficar como está, se vai ter a medida provisória ou não. Pois é, tem um ponto que todo mundo está muito na dúvida, e ninguém pode afirmar sim ou não, é que há, por parte dos magistrados trabalhistas, um receio muito grande na aplicação da nova lei. Então, o seu trabalho se posicionou, a exceção de ser o presidente, contra o projeto. Então, a gente tem muita dúvida sobre como vai ser agora julgado. O projeto, ele tem vários pontos que são profissionais. Tá, maravilha. Vicente, Martins, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. Para contemplar a tua mãe. Para a família, para a mãe, tudo isso. Então, tá. Bom, a gente vai acompanhar e, por causa que vocês voltam aqui, a gente continua esse debate. Legal, gente. Obrigada. O da redação fica por aqui.